Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui galera para provar para vocês um dos cachorro-quentes mais famosos do mundo galera E mais antigo, eu não sei se é, mas que antigo é amor? Ele é bem antigo, ele foi inaugurado em 1916 galera E em 100 anos é a primeira unidade no Brasil No Brasil, estamos falando aqui de Nathan's Dog galera Nathan's Dog Isso, na verdade o nome dele é Nathan's Famos Isso aí O famoso Nathan's Isso, é uma rede de fast food americana especializada numa das coisas mais gostosas desse mundo Que é o cachorro-quente galera E o cachorro-quente deles prometem ser bem diferente Estilo americano mesmo Estilo americano Aquele pãozinho, a chalsicha O molho em cima e aqui a gente pegou um com bacon também né Cheddar e bacon O douradinho é Então ele é o pão, a salsicha, cheddar e bacon E o Nathan's é tão famoso lá nos Estados Unidos galera Que eu vou contar para vocês que nem precisou nós ir lá agora Para admirar esse lanche, esse cachorro-quente tão famoso O sonho do Morse sempre foi ir para os Estados Unidos Comer um dogão Comer um dogão Porque a gente sempre vê vídeo no Youtube É Vê filme E as pessoas comem muito cachorro-quente lá Muito cachorro-quente E eu acho tão chique aquele pão e vina Só isso Salsicha, vina, nós chamamos de vina Se nós falar vina aqui É salsicha? É salsicha É Então a gente pediu aqui uma batatinha frita né galera Do Nathan's é uma batatinha meio rústica assim né Com temperinhos Vem bastante batatinha Outra coisa que eu notei parece que é sal grosso Sim, é um sal grosso que vem na batata galera Não é uma batata assim comum Sim Não é uma batata comum Ela é uma batatinha diferente Eu vou mostrar aqui para vocês no pratinho mesmo Agora eu sei que eu consigo mostrar Que o nosso super prato Eles não refletem Esse foi a melhor aquisição que a gente já fez para o canal De 5 reais Sim Essa batatinha ela é mais douradinha Galera parece que ela está passada Mas não está É assim mesmo Eu não sei se eles colocam algum tempero Alguma coisa Mas é assim a cor dela Porque eu já vi em vários lugares que é assim E eu vi até no iFood No aplicativo lá É assim também É assim mesmo É para ser assim Temos aqui uma mostarda rústica do Nathan's também galera A embalagem é muito bonita né A embalagem é bonita É uma coisa americana É um estilo americano né Sim É um cachorro quente Um verdadeiro dogão americano Americanizado E temos uma coisa aqui também super diferente Que eu vou deixar para o final Que vocês nem imaginam Não é um cachorro quente Não Mas lembra um cachorro quente Esse é um mistério do vídeo galera Então vamos deixar ele aqui reservadinho Pedimos no delivery né Para a gente experimentar Aqui no nosso hotel Onde a gente está hospedado Sim Vieram trazer aqui na porta para mim Primeira vez Primeira vez Ficou se sentindo Eu encontrei um rapaz já hoje galera Aqui no elevador Vou contar esse caos para vocês Meu Deus Eu acho que ele era um cantor famoso Não sei Porque eu não nem olhei na cara dele né Porque ele não olhou na minha Eu pensei Eu não vou Sempre digo bom dia Boa tarde Ele não olhou para mim Estava bem vestido assim Metido E ele se sentiu ofendido Eu acho De eu não reconhecê-lo E ele começou a falar naquele celular Coisas de Deezer Músicas E gravações aqui em São Paulo Que a música dele estava estourada Não sei o que Eu acho que só para me escutar Que ele era famoso Isso E só que a gente é meio desligado Nessas coisas Eu vou conhecer os cantores daqui E aí O Morse Tipo assim A gente fica pensando assim Será se é igual o da SBT lá Tinha uma moça lá gravando Que é famosa Mas a gente não conhece Eu não sabia quem são E aí ele não olhou na cara do Morse Não tem como a gente descobrir Eu não Eu acho que ele ficou ofendido Eu não reconhecer Que de certo ele espera Oh fulano é você Eu não conheci ele Então galera Olha só como que vem O nosso dogão Parece que está guardado na garagem E parece uma coisa Eu já vi que parece que o pão dele É pão baguete Sim É diferente Tipo um pão francês É um pãozinho mais leve Amor Um fininho Ah entendi Muito cheddar Muito cheddar galera Nossa Nossa Que dog galera Olha só O logo do Nathan's É esse aqui galera Uma das fast food Mais conhecido Dos Estados Unidos Especializada Em cachorro quente É mesmo é Uma curiosidade pra vocês Essa primeira unidade do Nathan's A original mesmo A primeira Fica em Nova York Lá no Brooklyn Galera O nosso dogão é com bacon E eu vou falar Eu peguei um bacon desse Sabe o que está parecendo amor? Aquele torresminho Que a minha mãe faz na casa Com meu pai Nossa Aquele torresminho é bacana Bem torradinho Bem gostosinho Que eu amo Nossa Aquele torresminho É assim De arrasar o coração mesmo Nossa nem me falha Galera Esse cachorro quente aqui É um pão tão fofinho Nossa Eu estou Me lambuzando aqui Com os dogas Mas amor Antes de nós experimentar Eu quero lembrar pra vocês Que essa é uma rede americana Americana Então a mesma comida Que vende lá É feita aqui É o mesmo princípio Do Nathan's Lá americano Lá do Brooklyn É aqui no Brasil Sim É porque tipo assim Se é uma rede É igual o McDonald's O que é aqui É lá né Mas assim Não é uma imitação Galera Eles permitiram Abrir um Nathan's Aqui no Brasil Em São Paulo Sim E é uma Como se fosse Uma carrocinha De cachorro quente mesmo Isso É Um trailer Um trailer Isso Não é uma carrocinha É um trailer Mas é carrocinha mesmo amor Que eles dizem Que puxa assim né Isso Que vai pra um lugar E pro outro Isso Que se engata no carro E leva Então eles abriram Em alguma pracinha Aqui em São Paulo E no delivery Aqui a gente conseguiu pedir Conta pra nós amor Quanto custou Esse dogão Rechadíssimo De cheddar Esse dogão Custou 25 e 90 25 e 90 Custou o nosso dogão Caprichado no cheddar Muito cheddar Caprichado no bacon Galerinha Vamos experimentar então O cachorro quente Do Nathan's Experimenta aí amor Galera Nossa Que pão Que pão delicioso Que bacon Delicioso Shedder delicioso É o cheddar Gol do McDonald's Se você não falou Galera Ah eu vou dizer pra vocês Assim que eu tô emocionado Emocionantíssimo Pra mim é uma realização Era isso que eu esperava Se um dia eu fosse lá Pros Estados Unidos Eu esperava comer Tá tipo assim Quando voltar pra São Paulo Já tá no cardápio Garantido Já tá no cardápio E vou gravar pra vocês Todas as vezes que eu vim aqui Porque ele tem mais Variedade no cardápio Tem mais 4 dog lá Que a gente pode pedir E a gente pediu só um Pra experimentar Mostrar pra vocês Mas galera Eu acho que os outros Devem ser assim Eu vou falar Sensacional A salsicha A melhor salsicha Que eu já comi O melhor pão O melhor cheddar O melhor bacon A melhor combinação da vida Que eu já comi Galera É muito gostoso E esse cheddar Igual do Mac Parece um cheddar Cremoso demais E é aquele cheddar amarelo Não é aquele laranja Falsificado Aquele cheddarzão Falsificado Amor Tenho uma ideia pra você Vamos provar Vamos colocar essa batata Eu tô muito ansioso Pra comer Passar essa batata Nesse cheddar Olha Olha que brincadeira galera Meu Deus Batata carnuda Boa Isso que eu digo Que é batata de verdade O Morzy sabe Eu gosto de batata carnuda Não tá Eu vou que dar Ah não ia dar não Você tá acostumado Que eu passo Que eu dou né É Eu sempre passo Na parte mais gostosa Do lanche E dou pra ela Daí agora eu passei Aqui ó E aqui nós temos A nossa mostarda Já hoje eu falei Mostarda Ou eu falei Maionese rústica Mostarda rústica E ela é uma Mostarda rústica galera Parece ser assim Meio picante Pelo que eu tô enxergando Aqui não sei E aí eles se preparam né Eu calculo que sim né amor Porque ela é rústica Eu vou experimentar No dogão aqui Com mostarda Eu vou pegar Mais uma mordida aqui A salsicha tem um gosto Diferente Não é uma salsicha comum Ela é assim Artesanal Isso Eu não sou muito fã De mostarda Mas eu vou experimentar Por vocês Pra saber se essa mostarda Rústica é boa ou não é É boa ou não é Galera Muito boa Eu não sou fã De mostarda Mas assim É uma mostarda picante Uma mostarda Com bastante pimenta E bem assim Rústica mesmo Não é cremosa Ela é meio sequinha E parece que até no meio Tem uns pedacinhos Tem uns pedacinhos assim Ela é apimentada Bem deliciosa Bem gostosa Muito boa Pensa numa pessoa Que tá apaixonada Por esse peixão quente Esse pão Sabe com o que ele parece? Sabe aquelas bisnaguinha Que a gente compra no mercado Que é aquelas mini Isso Aquelas mini Parece Aqueles só que maior E aquelas mais fofinhas Ainda que o mercado mesmo faz Nossa gente É igual mesmo Eu amo E é um lanche simples Simples Não tem frescura É o pão A salsicha O cheddar E o bacon Galera Mas vamos combinar As coisas mais simples da vida Sempre são as mais gostosas Uma vez Um grande sábio Dono de uma grande rede De restaurantes Disse O simples bem feito É melhor que tudo É verdade É bem isso Não precisa ter muita variedade Não precisa ter muita coisa Que importa o que você for fazer Ser bem feito e simples Que é o mais gostoso Do que tudo O simples bem feito É melhor que tudo Tenho isso pra tudo na vida Amor Vamos abrir essa caixinha aqui Com o nosso mistério Com o nosso mistério Aqui do canal Pra gente provar E mostrar pra eles também O que que é Sim Pra gente ver Se é bom ou não é O que você acha que é Eu acho que é uma surpresa legal Não sei se vai ser tão gostoso Como esse hot dog Não sei Mas que vai ser bom Vai Vou tirar aqui E mostrar pra vocês Galera A nossa Empanado De salsicha Galera Só que parece pão por fora É isso que eu quero te dizer Parece uma massinha de pão Ela é assim Não é aqueles empanados Sabe? Isso Ela é uma salsicha Empanada Galera Numa massa De milho Então é uma coisa Totalmente diferente Diferente demais Galera Então assim Ela é um empanado Diferentão Como se fosse um espetinho Empanado Sim E vamos experimentar Pra ver se é a mesma salsicha Que tem no cachorro quente Meu amor Sabe como eu tava pensando De nós dar uma cortadinha Aqui pra gente ver Como que é essa Vamos cortar então Pra gente ver Nossa Que diferente galera Olha só galera Assim vai dar pra vocês Ver bem certinho É a salsicha Empanada Numa massa mais grossa Uma massa meio de pão Assim parece Diferente E uma coisa que parece Que eu tô vendo É que ela é amarelinha Com o milho E parece que o milho Ele é tipo assim Processadão ali Grosso Sabe? Isso Uma massa de milho Bem amarela Né? Isso E vou dizer pra vocês Que essa salsicha Tá com cheiro De linguiça de churrasco Bem isso Vamos provar? Vamos Muito bom Que massa boa gente Muito gostoso A massa é docinha Você notou que a massa Tem uma leveza de doce? Não tem gosto de milho É engraçado Não Não tem aquele gostão Ela é nossa como um milho processado Ela é amarela como um milho Mas não tem gosto de milho Mas é, tá bom Mas o docinho é do milho Né? Galera Tá aprovado Eu adorei E você amor? Qual que são as tuas impressões do cachorro quente? Você não é muito fã do cachorro quente É que eu não sou fã Da Vina Sim Aquela tradicional processada do mercado Assim Aquele gosto assim E eu vou ser bem sincera Hoje é difícil achar um cachorro quente Que não seja artesanal Hoje tudo tá artesanal E essa Vina aqui Ela é diferente Porque ela é totalmente caseira É caseira Ela tem gosto de Daquelas linguiças Igual o Morse fala De churrasco De churrasco É muito boa Muito bom Eu tô simplesmente apaixonada Agora já tá no nosso cardápio Pats E Nathans Nathans Toda vez que vem pra São Paulo Vamos ter que comer Vamos ter que comparecer Nota mil Nota 100% Galera Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Esse foi o Nathans O fast food Especializado em cachorro quente Direto do Brooklyn Aqui pra São Paulo E pra vocês aí Nossos inscritos Galera É isso aí Se você não tá inscrito Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Deixa o like no vídeo Até o próximo vídeo E valeu Tchau Tchau